Hoje é dia de fazer cerveja em casa. E dessa vez a gente vai usar o Beer Maker, uma panela automática do cerveja da casa. Fala galera, eu sou a Amanda Henriquez. E eu sou o Anderson Senni. Nós somos sommeliers de cerveja, fazemos cervejas em casa. E somos editores da Maria Cevada, um site que fala sobre cerveja artesanal desde 2013. Hoje a gente vai produzir uma cerveja em casa usando o Beer Maker, que é uma panela automática. Vocês já viram a produção de cerveja aqui no nosso canal utilizando o método tradicional. O link está aqui em cima para quem quiser conferir. A ideia é a gente ter uma produção mais rápida e mais prática. Então se liga no vídeo, deixa o seu like e assina o canal. Para essa produção a gente contou com a parceria do Cerveja da Casa, que é onde você vai encontrar todos os equipamentos e ingredientes desse vídeo. Então vamos nessa que eu vou apresentar o Beer Maker para vocês. Então galera, esse aqui é o Beer Maker, equipamento de produção de cerveja do Cerveja da Casa. Esse aqui é o corpo principal dele. Aqui a gente tem o controlador de temperatura, toda a parte de configuração de receitas. Aqui dentro nós temos o cesto de grãos. É aqui onde vão ficar os grãos na etapa da mostura. Depois que acabar a etapa da mostura, a gente eleva esse cesto e usa esse garfo aqui para fazer a lavagem dos grãos. Como vocês viram, eu usei esse gancho aqui para poder elevar o cesto dos grãos. Esse aqui é o Beer Maker de 20 litros e você também vai receber o fundo falso e o chiller. É praticamente tudo o que você precisa para produzir a sua cerveja. Agora, se você vai começar a fazer cerveja em casa já com uma panela automática, eles têm um kit complementar com os outros equipamentos que você vai precisar. Tudo que a gente vai mostrar aqui de equipamento, ingredientes, você pode encontrar lá no cervejadacasa.com. Fechado? Esse vídeo é uma parceria com o Cerveja da Casa e quem comprar o Beer Maker pelo site usando o cupom BRINDEMARIABIRMAKER ganha um presente super especial. A gente consegue usar um espaço bem pequeno da cozinha. O equipamento é super compacto, todo de inox e adianta muito a nossa vida de produção de cerveja porque a panela controla a temperatura, controla também os tempos de cada etapa. Então você tem muito mais liberdade de fazer outras coisas enquanto está produzindo cerveja e também fica bem mais tranquilo o tempo de produção. Acho que hoje a gente vai conseguir economizar em umas 2, 3 horas de produção só utilizando esse equipamento. E está tudo aqui dentro da mesma panela. É muito, muito prático. Agora vamos conferir a receita? Hoje a gente vai fazer uma Belgian Blondie. A gente está esperando entre 5,5 e 6,5% de álcool. Ela leva 4 kg de malt pilsen, 500 gramas de malt viena, 500 gramas de aveia e flocos, 25 gramas de lúpulo nugget que a gente vai usar para amargor, 15 gramas de lúpulo sladeck, 300 gramas de açúcar cristal e 11,5 gramas de fermento T58. Agora é hora de configurar o Beer Maker para entender as etapas da nossa receita. Na etapa 1, nós vamos adicionar os maltes e a aveia a 55 graus por 10 minutos. Essa é a parada proteica. É uma etapa necessária porque a gente está colocando aveia, grãos não maltados. Na etapa 2, a gente vai cozinhar os grãos a 65 graus por 60 minutos. Vamos colocar aqui também. Na etapa 3 vai ser o nosso mash-out. A gente vai elevar a temperatura a 76 graus por 10 minutos para parar com a ação das enzimas. Beleza? Agora vamos configurar o nosso tempo de fervura. A gente colocou aqui 95 graus por 60 minutos e agora vamos para os lúpulos. A conta aqui é ao contrário. O lúpulo 1 é o lúpulo de amargor. Ele entra 5 minutos após o início da fervura. Então é o tempo da fervura total menos 5. A gente vai configurar então 55. O lúpulo 2 é o de aroma. Ele entra faltando 5 minutos para o fim da fervura. Então vamos configurar aqui 5 minutos. Agora, gente, é só deixar com o Beermaker. O Beermaker vem com uma postil explicando todo o funcionamento do equipamento. É bem tranquilo. E se você quiser testar receitas prontas, o próprio Beermaker já tem algumas configuradas. Já colocamos o fundo falso na panela. Vamos a acrescentar a água. Nessa etapa a gente usou 24 litros de água filtrada. Ela tem também a opção de aquecimento. Então ela vai controlar a temperatura até chegar no momento certo da gente adicionar os grãos. A panela vai apitar na hora de colocar os maltes. Aqui a gente está usando um moinho de rolos para moer os grãos. E a gente vai adicionar também a aveia nesse momento. Assim que a gente confirmar que essa etapa foi feita, a panela continua controlando os estágios e a temperatura. Nesse momento faltam exatamente 11 minutos para acabar a etapa de cozimento dos grãos. A próxima etapa a panela vai elevar a temperatura de 76 graus para inativar a ação das enzimas. Depois disso a gente vai lavar os grãos para extrair mais açúcares. Para isso a gente vai precisar da água de lavagem. E você pode ter essa água de lavagem de três formas. Você pode aquecer ela direto no beer maker antes de começar a mostura. Você ferda essa água e reserva numa bombona. Outra possibilidade é, enquanto está aqui no cozimento dos grãos, você pega uma outra panela, não precisa ser uma panela muito grande, você aquece essa água enquanto está cozinhando os grãos. Uma terceira possibilidade é, você bota a água num recipiente, pode ser no balde fermentador, e você aquece ela com um ebulidor mais próximo do período, do momento em que você for lavar os grãos. Como a própria panela já está avisando, acabou o cozimento dos maldos. Agora a gente vai levantar o cesto dos grãos para lavar esses grãos e extrair ainda mais açúcares. A etapa de lavagem é para lavar os grãos e obter mais extrato deles. E depois desse estágio a gente pode tirar o cesto de grãos e continuar trabalhando só com a panela. Começamos a fervura e a gente vai tirar algumas proteínas coaguladas que ficam na superfície. A panela vai apitar e avisar os momentos para adicionar o lúpulo. A gente vai colocar primeiro o lúpulo de amargor. E nos 5 minutos finais a gente vai acrescentar os lúpulos de aroma. Nessa fase a gente coloca o açúcar também. Esse momento que a gente vai fazer, a gente vai ligar a bomba para ela fazer o Whirlpool. O que é o Whirlpool? Ela vai recircular todo o mosto para concentrar no meio todo o restante de lúpulo, de proteína, para que a gente possa tirar o mosto muito mais claro. A panela vai cuidar do Whirlpool sozinha. A gente vai acompanhar esse processo, hidratar a levedura e depois seguir com o resfriamento. Vamos usar o chiller que veio junto com o equipamento, lembrando de descartar o primeiro líquido que sai com bastante resíduo. Depois a gente vai colocar o mosto dentro da bombona, aerar esse líquido e jogar a levedura ali. Pronto! Agora é só esperar a fermentação e aguardar para tomar nossa cervejinha. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não sai daí sem deixar o like e assinar o nosso canal. Tem muito mais conteúdo aqui para vocês. E deixa aí um comentário se você tiver alguma dúvida que a gente vai responder tudo, tá legal? E lá no site da Cerveja da Casa você vai encontrar todos os equipamentos, insumos, informações, tudo para você poder fazer a sua cerveja em casa. Então a gente se vê no próximo vídeo de produção, degustação, viagem. Tem muito mais conteúdo aqui para você. Assina aí para não perder. Saúde! Valeu, galera!